Ah, ótimo. Bom, eu sou diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância e nós fizemos uma análise do Plano Nacional de Educação, como está proposto, e temos algumas sugestões que consideramos importantes e queremos chamar a atenção para a importância da educação à distância hoje no mundo, no contexto que nós estamos, na convergência digital e especialmente no nosso país. A ABED tem a missão de contribuir com o desenvolvimento dos conceitos, metodologias e técnicas que promovam a educação aberta, é importante você lembrar desse conceito, aberta, flexível e à distância. A ideia aqui é tornar a educação algo cada vez mais acessível, de melhor qualidade e que garanta maior sucesso no alcançar os seus objetivos. Nós publicamos anualmente uma revista científica, a Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta à Distância e um Censo de Educação à Distância, o qual eu trouxe aqui um exemplar para cada um dos presentes possa levar e ter uma ideia da dimensão. No Censo de Educação à Distância que nós realizamos esse ano, chegamos ao incrível número de mais de 5 milhões de pessoas no Brasil que estudaram em algum tipo de curso à distância, seja de cursos livres, extensão, até curso de graduação e pós-graduação. Nós temos dois livros recentemente publicados pela editora Pearson, Educação à Distância, o Estado da Arte, volume 1, em 2009, e volume 2, em que grandes especialistas dessa área puderam ali expressar o que tem acontecido. Nós percebemos a educação à distância, algumas vezes ela até aparece meio que envergonhada dentro do projeto de lei do Senado nº 103 de 2012, seja mencionando a Universidade Aberta do Brasil ou até a educação à distância como principal meio para alcançar algumas das metas estabelecidas. Aparece com maior frequência a questão da adoção das tecnologias de informação e comunicação no campo educacional. É recomendado em várias partes do texto. Fica claro que não há mais como fugir desse tema quando nós tratamos de educação no nosso país. Porém, na nossa opinião, falta uma maior ênfase nesses temas para deixar clara e inequívoca a necessidade de educação à distância, aberta e flexível, como caminho, como diz a Unesco, para melhorar a qualidade, ampliar o acesso e garantir maior sucesso nas relações de ensino-aprendizagem. A Unesco realizou a sua segunda Conferência Mundial de Educação Superior, no ano de 2009, em Paris, e ela fez a seguinte constatação. É urgente e necessário, a previsão é que seja dobrada, ou seja, vai dobrar a população universitária do mundo até 2020. Então, nós tínhamos lá em 2008, 2009, cerca de 150 milhões de pessoas no ensino superior no mundo inteiro e a previsão da Unesco, especialmente nos países em desenvolvimento, China, Brasil, Índia. Nós iríamos dobrar, precisaríamos chegar à capacidade de atendimento no mundo inteiro de 300 milhões de pessoas no ensino superior. Agora, há três semanas atrás, a Unesco publicou um dado que há uma carência de cerca de 8 milhões e meio de professores no mundo. No Brasil, nós estamos vivendo isso também, em carência de professores em algumas áreas específicas. E a Unesco, na sua recomendação final, em 2009, diz, recomenda o uso de tecnologias de informação e comunicação para aumentar a qualidade, o acesso, o sucesso nas relações de ensino-aprendizagem. E a Unesco recomenda aos governos, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, que, junto com a sociedade civil, aproveite o potencial das tecnologias na educação, que instituições e governos devem trabalhar juntos para desenvolver novas experiências, formular políticas públicas e fortalecer a infraestrutura, especialmente de banda larga. Banda larga, hoje, tem que se tornar um direito humano, porque não há como um país ou uma pessoa se desenvolver sem acesso à banda larga, pelo menos para ser competitivo na atual sociedade. A nossa sugestão, nós temos duas grandes sugestões, enquanto ABED, para o Plano Nacional de Educação. Primeiro, senhores senadores, é que seja avaliada a possibilidade de incluir mais uma diretriz no início do Plano Nacional de Educação, que diria sobre a promoção da educação à distância, sendo uma diretriz do PNE, a promoção da educação à distância e da adoção das tecnologias de informação e comunicação para a inovação das práticas pedagógicas. E ainda no artigo 5º, dentre as instâncias que vão cuidar do monitoramento contínuo e de avaliações periódicas do PNE, que a sociedade civil se faça presente. Nós vemos apenas o poder público aqui. E é importante que tivesse mais uma instância de sociedade civil com instituições científicas, de sociedades científicas, como a ABED, a Associação Brasileira de Educação e tantas outras que nós encontramos no nosso país. Agora, por que você acha que nós temos que fazer esse tipo de recomendação? Quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para algumas coisas. Nós estamos falando, em primeiro lugar, que a grande questão é educação de qualidade para todos. Educação de qualidade para todos significa que nós garantimos a ampliação do acesso, coisa que nós já conseguimos recentemente, uma relativa ampliar, bastante ampliação de acesso. Na hora que você amplia o acesso, o próximo passo que nós vamos lutar, e não pode ser depois, tem que ser durante, é qualificar a experiência de aprendizagem, que é isso que nós estamos percebendo hoje. Muita gente na escola, muita gente no ensino superior. É lógico que nós temos metade da população universitária que nós deveríamos ter, comparando-se com outros países da América Latina, mas a experiência de aprendizagem está ruim. Os alunos estão achando a aula ruim, a aula chata, os nossos professores estão desvalorizados. Então, precisamos qualificar a experiência de aprendizagem. Para isso, nós temos que trabalhar metodologias, a formação do nosso corpo docente, a formação dos nossos gestores educacionais e a infraestrutura das nossas instituições educacionais. Recentemente, eu estive dando uma palestra em um grupo de investidores internacionais da área de educação e, quando eu entrei no escritório, eu me deparei com isso. Isso é uma foto que eu pedi para eles tirarem. Sabe quantas pessoas trabalham em frente a essa tela, hein? Essas telas? Uma pessoa. É uma pessoa lidando com oito telas simultaneamente. Na Faria Lima, em São Paulo. Nós vamos, se nós quisermos que a nossa população, o nosso país seja competitivo no cenário internacional, nós temos que preparar gente, ser capaz de lidar com esse volume de informação, com esse nível de complexidade de trabalho. Isso aqui é um conjunto de escolas que foi recentemente inaugurado na Europa, chamado Steve Jobs School, olha lá, o modelo do professor com a tela, os alunos com seus devices e, hoje, cada vez mais, a educação se tornando o principal fator, o principal componente necessário para a inovação e para o desenvolvimento sustentável de um país. Nós estamos falando de educação em diferentes possibilidades, mas é sempre educação. Os princípios, os fundamentos são os mesmos. Então, você pode falar de educação tradicional, você pode falar daquilo que é chamado uma sala de aula híbrida, que é a sala de aula que incorpora tecnologias e metodologias que usam as tecnologias no seu fazer pedagógico e você tem a educação à distância. Qual é a diferença entre uma ponta e outra? Na educação tradicional, é um encontro síncrono do professor com o aluno e um encontro no mesmo local do professor com o aluno. E, na outra ponta, a educação à distância, o que pode ter a possibilidade do assíncrono, o aluno interagir com o professor não necessariamente no mesmo tempo e não necessariamente no mesmo local. Mas tudo é educação. Tudo é educação. Ah, mas isso é coisa de gente confusa, gente que está meio perdida no processo. Será? Nós vemos aí, recentemente, a Universidade de Harvard lançando uma grande plataforma de tecnologia para a educação, plataforma para a educação à distância, junto com uma outra universidade que vocês conhecem, MIT, UC Berkeley. Agora são mais de 40. Recentemente, um consórcio de universidades chinesas, de ponta, se juntou a essa iniciativa edx.org, onde milhares, milhões de alunos se matriculam em cursos online. E, o mais interessante, tem uma outra na costa oeste dos Estados Unidos, que é o Coursera, liderado por Stanford, Penn State University, já tem mais de 100 universidades associadas. São plataformas de curso à distância de grandes e renomadas universidades americanas, onde nós descobrimos que os brasileiros daqui do Brasil estão sempre entre os cinco maiores grupos que fazem esses cursos. Repare o que eu estou dizendo. Os brasileiros estão em terceiro, em quarto ou em quinto lugar, no maior grupo de alunos que cursam esses chamados cursos massivos online e abertos. Nós temos também o movimento de recursos educacionais abertos, que está presente também no PNE, em algumas estratégias. E o interessante é que, tanto lá quanto aqui, a discussão é do chamado estudante não tradicional, que chega na universidade. O que é o estudante não tradicional? É aquele que é o primeiro da sua família a entrar no ensino superior. E ele vem com uma bagagem cultural diferente. Ele tem que ser tratado de uma forma diferente para ele ter o sucesso e nós evitarmos a evasão. Um aluno, às vezes, que vem de um meio social mais empobrecido e, tradicionalmente, com pouca liberdade de acesso, se nós considerarmos o conceito de liberdade de amarte a 100 sobre desenvolvimento. Vocês veem aí, nós chegamos em 2012 a 1.113.850 alunos matriculados em graduação à distância. 15,8% da população universitária do país, 15,8% está na educação à distância. E nós temos crescido, ano a ano, mais do que o presencial, em termos percentuais. Isso, apesar de uma regulação fortemente restritiva e discriminatória contra a educação à distância, como nós podemos observar na portaria MEC nº 40, que trata a educação à distância de forma mais rigorosa do que o presencial, de maneiras inexplicáveis, ou até mesmo nos instrumentos de avaliação do INEP e no Decreto 5622, que hoje já se encontra ultrapassado em termos do que pede de infraestrutura para que nós ofertemos a educação à distância. Esses dados saíram ontem no INEP, por isso que eu tive até que alterar a apresentação, peço desculpas. Saiu ontem no INEP, que são os dados mais detalhados e microdados do Censo da Educação Superior. Reparem. Do total de alunos à distância, de 1.113.850 na graduação, nós temos 802.645 em universidades. Nas universidades privadas, há 634.721. Nas públicas, 181.624 alunos. Minha gente, se a maioria dos nossos alunos de educação à distância se encontra em universidade, é preciso devolver a autonomia universitária também para a educação à distância, para nós não termos que pedir a priori credenciamento para a EAD ou pedir a priori autorização de curso. Se nós somos universidade, nós já somos avaliados como universidade e temos autonomia universitária. Então, se nós queremos ver a educação à distância crescer, é preciso que nós tenhamos autonomia, inclusive de credenciamento e oferta de cursos, e que possamos ser avaliados dentro da Lei de Sinais como parte do processo e não antes do credenciamento. Ainda no número de matrículas em cursos de graduação, vocês observem que a forte presença da licenciatura, então, do total de 1.103.850, nós temos 449.966 alunos de licenciatura estudando em graduação à distância, formação de professores e, em recentes anos, o crescimento dos cursos tecnológicos. Talvez os senhores e senhores não tenham chegado a informação a vocês de que não há diferenças significativas no resultado de avaliação, tanto de instituições, de cursos e do desempenho de estudantes. Inclusive o ENAD. O ENAD é aplicado no aluno da educação à distância e do presencial no mesmo dia, a mesma prova, com a mesma condição. E, às vezes, nós vemos o aluno de educação à distância se sair melhor no ENAD do que o do presencial. Mas isso são pequenas, eles saem um pouco melhor do que o do presencial porque ele tem um perfil mais dedicado, mais disciplinado, que é o que se faz necessário para a educação à distância. Nós temos aqui o exemplo da Sesumar, que é uma forte instituição, no que o professor Wilson de Matos é o nosso reitor lá, e que está com o IGC 4 e com a avaliação de cursos 4 ou 5, demonstrando que é possível fazer educação à distância com excelente qualidade. A Sesumar é um dos nossos bons exemplos do país. Quando nós verificamos o número de vagas oferecidas, repare que as vagas de educação à distância nós temos mais vagas do que no presencial, o que demonstra o potencial de expansão de acesso da EAD. O número de inscritos quase próximo ao total de vagas e a entrada, metade do número dos inscritos. Por que nós temos apenas metade de matrículas em relação ao número de inscritos para o vestibular? Por uma razão essencial. Uma das políticas mais discriminatórias do nosso país é que o aluno da educação à distância está excluído do FIES. Como que a gente pode explicar que o aluno de graduação de educação à distância não possa ser beneficiado pelo FIES? Quem pode explicar isso nesse país? Eu faço um apelo aos nossos senadores presentes, aos nossos deputados. Há outros que ouvirem e assistirem isso. Nós precisamos abrir o FIES para a educação à distância. Não faz sentido. É discriminatório e eu diria que chega a ser anticonstitucional esse tipo de preconceito. Do número de matrículas, reparem só. Formação de professores com aquele número que nós já falamos. O que significa que os nossos professores, que já chegamos a 40%, hoje, quase 33% do total de pessoas que estudam para ser professores no nosso país, estudam por meio da modalidade à distância. O que os nossos professores e os interessados em exercer a profissão docente já descobriram, e que talvez algumas autoridades nossas ainda não perceberam, é que a educação à distância forma e forma bem. Não tem a ver com a modalidade, tem a ver com a seriedade da instituição. Se é uma boa instituição, ele vai ter um curso, às vezes, mais difícil na educação à distância do que no presencial. E a EAD permite flexibilidade de tempo, flexibilidade de espaço, personalização das relações de ensino e aprendizagem, e ele, trabalhador, com família, consegue estudar e se preparar para ser um bom professor. Olha a importância das licenciaturas e a colaboração que a educação à distância dá para as licenciaturas do nosso país. Ressalto, o FIES não está disponível para cursos de graduação à distância. Nos ajudem a reverter essa situação. Não faz sentido. Não faz sentido. Meu tempo está acabando, mas a questão é que nós precisamos preparar o aluno, além do conteúdo da sua profissão, para as chamadas competências para o século XXI, competências para a vida, competências para que ele se torne permanentemente um aprendente, competência para o uso dos recursos digitais de forma criativa. E aqui, eu convido vocês depois a entrarem na minha curadoria digital e conhecerem um pouco sobre essas questões. Vou ter que pular isso que é um pouco teórico, sobre a questão de como que a EAD colabora com a maior liberdade, e a liberdade é essencial para a educação e para o pensamento crítico. Isso aqui é um modelo de sala de aula que eu visitei recentemente nos Estados Unidos. entende que é outra metodologia, é outro mundo que nós estamos entrando? Sala de aula, eu ando de metrô em São Paulo e eu tenho visto muita gente assistindo aula, participando de aula por meio de celular e de tablet. É um outro mundo que nós estamos. E aí eu convido aos senhores e senhoras, eu mantenho uma curadoria digital, gratuita, não se preocupe, sempre será, se chama inovaçãoeducacional.com.br, onde você terá acesso, é só clicar no título e você terá acesso às matérias na fonte daquilo que pode colaborar com a inovação da educação do nosso país. Muito obrigado pela paciência.